Bom dia, pessoal. Aqui é o presépio da paróquia Nossa Senhora da Glória. Verifique aí o meu Jesus, a minha linda, juntamente dos três reis magos, o anjo e os animaizinhos. Na maior simplicidade, como todo um ser humano deveria ser. É o rei magro com os presentes, né? Mirra, incensos e coisas que tais. Nós vamos ver a imagem agora da glória. Fazer que ele é uma fofó demais. É aqui a Nossa Senhora da Glória. Legal, bonito. Jardim cuidado, muito bem cuidado essa igreja. Haja vista que o rapaz que cuida disso aqui é amigo meu pessoal. Olha, perfeito. A Nossa Senhora da Glória. Aqui de outro ângulo. Por que tirou a foto dentro? Você quer tirar uma dela? A Maria? Por que tirou a foto? Aqui fica a secretaria. Primeiro masculino e feminino, a água para quem entra. Sacristia, onde fica o Santíssimo Sacramento. Estamos fazendo aqui um tour, né? Já fiz as minhas orações hoje. E vamos nos despedir com a imagem do Menino Deus. É isso aí. Um abraço a todos. Chegando agora umas pessoas. Aí é a igreja. Vindo as gente que ontem. Padre. Padre aí, muito alinhado. Muito. Gente, muito boa esse padre aí. Tem uma geral aí. Valeu, tchau.